Pelo menos 20 presos tentaram fugir do presídio Baldomero Cavalcante aqui em Maceió na noite de ontem. Os agentes penitenciários conseguiram impedir a fuga. De acordo com o sindicato dos agentes penitenciários de Alagoas, os reeducandos foram flagrados do lado de fora do módulo 2 com uma espécie de corda feita com tecidos e cabos de vassoura. Equipes fizeram buscas também na área externa do presídio. Os agentes penitenciários estão em greve desde o começo do mês. O secretário de Segurança Pública, Coronel Lima Júnior, criticou a paralisação. Os que estão lá, eles estão custodiados e não podem ser penalizados por greve de uma categoria. Até porque essa greve já foi declarada ilegal e aí nós temos que sentar à mesa, vamos ter uma reunião daqui a pouco onde nós vamos receber a deliberação de governador Renan Filho. Ainda sobre a tentativa de fuga dos presos, a Secretaria de Ressocialização informou que o Poder Judiciário foi comunicado do fato e uma sindicância foi aberta para transferir os presos para o presídio de segurança máxima da capital. Tchau!